E aí galera, estamos começando mais um Treta Rock Show O programa de hoje é a aniversidade dos Stiflers Stifler Fest com a banda Cartel da Cevada Boa noite treteiros Estamos aqui com a banda de Porto Alegre Cartel da Cevada Essa banda já fez shows aqui em Santa Cruz Está numa turnê agora acontecendo no Rio Grande do Sul Estamos aqui com todos os integrantes A gente conseguiu reunir nessa festa louca Nessa festa de bebida liberada, promovida pelos Stiflers E a gente vai começar uma entrevista muito bacana com eles Perguntando primeiramente, nessa turnê Quantas minas vocês já comeram? Eu não posso falar sobre isso sem falar com o meu advogado Meu advogado é ele Vai advogado, responde aí Quantas minas vocês já comeram? Assim ó, não precisa nem falar que foi 1 e 10 Fala assim ó, 11, entendeu? Pra dar uma média boa Eu preciso da ordem do juiz pra responder essa pergunta Vamos lá juiz Pergunta pro diabo 13 pessoas eles comeram então Pessoas Pessoas Não é minas né, é pessoas E quando foi a primeira vez que vocês estiveram aqui em Santa Cruz? Eu não me lembro 2008 2008 No Vitrolão Rock Bar No Vitrolão Rock Bar Estamos aqui com o dono do Vitrolão Rock Bar Top Eu lembro, foi no Under Rock No Under Rock a banda tocou pela primeira vez aqui E depois que o público acalorado aceitou a banda de vocês Vocês quiseram voltar né? Eu acho que eu fui predestinado a morar nessa terra Talvez até morrer nessa terra Porque essa terra Muita mulher gostosa nessa terra É foda cara, não tem... Oi Aqui ó Falou gostoso É a banda É uma convergência né, de cidades É uma cultura muito plural É demais Nessa trajetória Eles não viajam sozinhos Esse é o melhor Eles trazem amigos Que tem muito a contar Qual é que é a trajetória E nessa turnê assim Quanto tempo tá durando essa turnê? Uma semana a dia Uma semana a dia E vocês tão lucrando bastante Tão fazendo no amor Como é que tá funcionando esse pro Cartel da Cevada Que é uma das bandas ícones do Rio Grande do Sul Sempre no amor e na cerveja No amor e na cerveja A história da puta mais feia É real? A história da puta mais feia é 50% real 50% inventado E 50% metido É uma história 150% verdadeira 150% de verdade De verdade De verdade Exatamente Vocês lançaram o CD em 2011 É isso né? E até agora nada mais Tipo nenhum CD Nenhum EP Nada Vai rolar um negócio novo Vai ter Vai rolar Vai rolar agora Em 2015 a gente tá lançando um EP novo Que vai ter algumas músicas que a gente tá tocando aqui Vai tocar Tá tocando não Vai tocar daqui a pouco aí Como Santa Cruz Pelo Amor Vai entrar no EP Filma depois Santa Cruz Pelo Amor Estreia exclusiva hoje aqui no Stiflens Party Espada, espada Espada tem que estar presente sempre Tô meio bêbado, não sei o que perguntar Mas... Vocês estiveram em Santa Cruz Três vezes eu acho E na última vez que vocês vieram Vieram com a... A Volts Que é a... A versão vocês Cover de DC É isso né? É isso aí... É isso aí na real E tipo... Nessa festa que não Nessa festa que teve aqui na Sunset Eu lembro Eu tava aqui Não lembro muito bem Eu tava meio bêbado Mas tipo o pessoal curtiu mais a Cartel da Cevada Tipo... Cantou mais as músicas da Cartel Do que as músicas de DC Tipo... E essa situação O público curtindo as músicas próprias de vocês Tipo... Cantando as músicas Isso no interior do estado Isso é foda pra caralho mesmo? Cara... É uma... É uma doideira véi A gente acabou de... Sei lá... A gente andou 200km de Camargo Que é perto de Passo Fundo lá Perto de Imaral Que a gente tocou ontem Sexta-feira E a galera tava no meio do nada Do lado de uma cascata Cantando as nossas letras Assim... Daí agora a gente chega aqui em Santa Cruz E sei lá... Certo que a galera vai quebrar tudo E curtir junto É meio inexplicável Essa pinta que rola... Essa parada que rola aí Pizzayu véio Paga a beer A cerveja do rock Olá treteiros Estamos aqui com O primeiro casal Stifler Com a camiseta dos Stiflers A caneca dos Stiflers A se casar A gente tem uma entrevista Pra fazer com esse pessoal A gente vai improvisar agora Algumas perguntas Muito emocionantes E aí Yuri... Como é que tá? Ah não é ele... O que mudou de ontem pra hoje O casamento de vocês? Diz quase nada Principalmente a aliança da mão Direita pra mão esquerda Com certeza Não mudou nada E como vocês estão... O estômago de vocês Saindo de uma open bar E vindo pra outra open bar O casamento de vocês Pra Stifler Fest Eu tô bebendo hoje Tudo que eu não bebi ontem Yes E por que você não bebeu ontem? Porque eu tava muito cansada Vida de noiva não é fácil Quando a gente se casa A gente sabe como é que é né A gente tem que viajar Explorar a vida Quais as suas pretensões Casal agora Pro futuro? Tocar o foda-se Nas festas com a gurizada Não! A gente não vai continuar Saindo com vocês Claro que sim Óbvio Não! A gente vai saindo A gente vai continuar sendo O mesmo casal que a gente foi Sempre E a gente não vai mudar nada Só mudou o fato Da agora a gente deixar de ser solteiro Pra ser casado Tá mas Ana Tu falou que tava muito cansada Por ser Casada Coisa e tal Tinha muita louça Ainda tem Vai Esse é o Treta Rock Show Estamos aqui treteiros Com o casal Que ganhou A competição A maior competição Da história das sliver fest O primeiro beer pong Halber E Aline O casal que comprou um fusca azul Só pra gente se dar soco Na frente da escola Halber como é que tu tá aí Não eu não ganhei Eu dei show Eu dei show Aline Tu deu show ou tu deu o que? Não eu não dei show Ele que deu Deu o que? Ele que deu o que? Eu dei show e eu ganhei O que é que mais tu deu? Nada E a sensação A adrenalina De ganhar o primeiro beer pong da Stiff Qual que é a sensação De adrenalina Subindo o cérebro? É demais É demais É melhor que Sexo Que beber Polêmica O Halber disse que o sexo contigo É pior do que ganhar beer pong Não é melhor É melhor Não tem nada a dizer É melhor Finalizamos então O Treta Rock Show 2014 Dia 15 de novembro Com a participação e a mensagem especial Do nosso participante Porto Alegre Rafael Proclamação da República 15 de novembro E aí galera No próximo programa então Aniversário da Legend Music Bar Lugar da Boa Música Fiquem ligados Vindo que seja boa de cama Entorna esse copo e para com drama Não sou mais trouxa que paga a cepa De agora em diante vão ser elas por elas Não sou mais trouxa que paga a cepa